Ele é vinho, solitário, procurando descansar Ele encontra, ele é estrada, os sonelos desse ano O jubilou, ouviu falar do céu, em que Jesus descanso dá Será que a mim, um viajou no céu, lugar dará, naquele eterno lar Descanso em vão, no mundo aqui busquei Resiluções, eu só achei Mas a cião, jamais irei Pois sou tão vil, tão pecador Mãe que ensina a harmonia, veja a casca de alegria Cantando-nos junto ao trono, gloriosos lindos do seu Redentor Eis que esperam os peregrinos Que hoje lutam neste mundo Por vençoso, eis que o chão Para a Celeste, o Santo Senhor Para a Celeste, o Santo Senhor Cristo é o caminho A verdade, a vida Mas como ter Dê-lhe o penho que me aceita Pronto, ele atende a quem Busca o seu favor Não me querem digno, sou meu pecador Tenho fé, pois Jesus Ama os pecadores Minha humilde prece vou Já lhe ofertou A quem vai com fervor Ele é quem virá O rote de Deus jubilar Cristo nos leva a cião Dá glória a Deus Dá glória a Deus Alto louvor Pai Jesus Aleluia O meu guia e protetor é sempre o Senhor E sempre será da minha vida O vigor De quem mais desejarei Nos perigos, nas lutas Perigos, nas lutas da vida Jamais, nas lutas da vida Jamais, nas lutas da vida Jamais, nas lutas da vida Pois o Senhor Pois o Senhor Pois o Senhor Reimanda Por isso Nem eu confiarei E ae, humildemente peço ao Senhor, uma coisa somente. Que eu sempre abri, tenho a casa do Senhor, que eu sempre abri, tenho a casa do Senhor. Que a Sua palavra seja a luz dos meus caminhos, todos os dias da minha vida. Amém. 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 Salmo 100, versículo 1, 2 e 3. Acesse o Senhor. Amém. 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 E Salvador, exaltado seja sempre o nome de Jesus. Exaltado seja sempre o teu nome, meu Jesus. Tua vida traz-nos teus a glória, ó amado, é bom Jesus. Exaltado seja sempre o teu nome, meu Jesus. Ó Jesus, tua vida traz-nos teus a glória, ó amado, é bom Jesus. Ó Jesus, tua vida traz-nos teus a glória, ó amado, é bom Jesus. Jesus, tua vida traz-nos teus a glória, ó amado, é bom Jesus. Glória a Jesus Cristo, Ele é o Salvador, foi quem nos livrou deste mundo de horror. E nesta jornada vamos enfrentar, e nos acordar no céu vamos ganhar. Glória a Deus, sereste glória, glória a Jesus Cristo, nós salvou as nossas almas. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Gesù. É Deus Jeová, Ele nos prometeu lá no céu como chegou Glória a Jesus Cristo, Ele é Salvador Foi quem nos livrou deste mundo em amor De ser para a ordem de pra encontrar o Salvador Pois dentro da igreja vai supor o Senhor Ele vem nas nuvens com poder e grande glória Para a igreja salva e ganha-se a vitória No fim dessa jornada todo crente vai ganhar uma cor Fora no céu que Jesus vai nos dar Naquela cidade onde o salvo não mora Ele nos consola, o nosso peixe o garalho Glória, 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 glória Amém. Ao Senhor, dai glória, dai glória, dai glória, para sempre. Amém. Por som e a fé de as que outros rejeitaram, a igreja universal se levantou, e as portas do inferno se fecharam, depois que Cristo vivo triunfou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e és que a tua igreja a liberdade. Vencendo o inimigo dos antigos, a salvação manda se proclamou. Ai, deixa o universal tão glorioso, da qual é Deus o sábio construtor. Firmado tem sua base poderosa, na rocha eterna, Cristo salvador. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e és que a tua igreja a liberdade. Vencendo o inimigo dos antigos, a salvação manda se proclamou. Sobre este fundamento inabalável, triunfa em marcha a igreja de Jesus. Falando do poder inabalável, do sangue que perdido foi na cruz. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e és que a tua igreja a liberdade. Vencendo o inimigo dos antigos, a salvação manda se proclamou.